Neste episódio da Man on Wheels, que é já o episódio 50, um número bastante redondinho, vou fazer uma experiência de motovlogging. Vou usar uma GoPro Hero 10 Black, vou usar um sistema de áudio sem fios da DJI Mic, e vou usar um microfone Shure MVL. E tudo isto, claro, vai acontecer logo após o genérico da Man on Wheels. Estou de volta à minha mesa de trabalho, que alguns de vocês recordarão, já faz algum tempo que não a usava, um ano talvez, ou mais, e que estava um bocadinho atravancada de material, caixas e outros objetos, que entretanto estive a arrumar e a limpar, e portanto estou de volta aqui ao meu caldo de trabalho, digamos assim, em termos de blogging. À minha frente tenho o capacete que alguns de vocês reconhecerão, como sendo o meu, não é? É um Biltwell Gringo S, um capacete integral, sem disparates de cores, nem disparates de logótipos, espalhados por tudo que é sítio, é uma coisa clean, minimalista, mate e preta, muito bonito. Tenho também aqui, também à minha frente, o sistema de áudio sem fios, DJI Mic. A ideia é, então, fazer motovlogging entre uma, usando uma ou duas pessoas, portanto pode ser perfeitamente usado a título individual, como pode ser, por exemplo, numa moto, que não é o meu caso, que tem uma trotinete, uma Dualtron Panda 2, não é o meu caso, portanto. Mas em termos de moto, pode ser o condutor e o pendura, não é? Ou o condutor e outro condutor, dois condutores, não é? Utilizando, então, este sistema sem fios. Esta caixinha é em si mesma um powerbank e, portanto, quando introduzimos aqui dentro, que é o seu habitat natural, os dois microfones e o receptor, a caixinha tem o poder de carregar os três dispositivos, o que é uma ideia brilhante, não é? Em vez de andarmos com cabos atrás e a carregar isto à vez ou em simultâneo, a caixinha em si mesmo, em si mesma, permite esse carregamento. Temos, então, um receptor e dois transmissores que têm, cada um deles, um microfone. Eu não vou usar os microfones internos, não vou. Vou, sim, usar um microfone de lapela, porque, evidentemente, isto não há como o introduzir dentro do capacete, é um bloco relativamente grande e, portanto, não há como o introduzir dentro do capacete, daí, então, o microfone de lapela. Para isso, eu fiz várias experiências, comecei por experimentar, até para saber se este sistema funcionaria com um condutor e um pendura, por exemplo, não é? Comecei por usar dois microfones muito económicos, isto são dois Relacart, uma marca chinesa que se encontra com facilidade no AliExpress. O preço destes microfones é, basicamente, uma pechincha, mas a qualidade é um bocadinho acima do que seria expectável. Portanto, são dois microfones muito baratos, mas que têm, realmente, muito boa qualidade. Portanto, quem quer poupar alguma coisa, esta pode ser uma boa solução. Serviu-me, no entanto, para eu, de facto, me aperceber de que é perfeitamente viável utilizar esse sistema sem fios no motovlogging, sem qualquer tipo de interferências, nem de quebras de sinal, nem coisa nenhuma. Portanto, estes dois microfones, com isto, funcionam perfeitamente, embora eu, depois, não, na prática, não é isto que vos vou apresentar. Para isso tenho um microfone famoso, é um Shure MVL, é um microfone também de lapela, como aqueles dois que eu vos estava a mostrar, mas cuja qualidade, portanto, é um bocadinho superior àqueles dois Relacart. O preço também é a condizer, não é? Pelo preço deste, compro três dos outros, não é? Mais ou menos. Mais coisa, menos coisa. Isto vem, claro, com a habitual esponjinha, por causa do vento, não é? E com o chamado crocodilo. Não vou usar nenhuma coisa nem outra, portanto, vou pôr isto de lado. O nosso microfone, que eu apertei desta forma, é uma coisa, vem com um cabo de um metro ou um metro e vinte, e é uma coisa perfeitamente minúscula. Uma coisa assim, minúscula. A ideia é, então, eu, começando talvez do princípio, para se ligar uma fonte de áudio externa à GoPro, é preciso ter o MediaMod, que eu tenho. Está aqui em cima, portanto, não o posso mostrar agora, mas a seguir trataremos disso. Então, qual é a ideia? Introduzir a GoPro dentro do MediaMod, pronto, isto é perfeitamente normal. Isto, que é o receptor, fica em cima. Eu nunca sei se isto é um cold shoe, se é um hot shoe, nunca consegui decorar. Este sistema já existe há dezenas e dezenas de anos, primeiramente para efeitos de flash, ainda hoje, e agora, enfim, para outras coisas, nomeadamente, receptores de áudio sem fios. Isto fica, então, montado em cima do MediaMod. Também pode ficar montado de lado, embora depois de lado, o que acontece é que a gente fica a ver este mostrador, este display, também ele de lado. E, portanto, eu habitualmente monto em cima. Ao montar em cima, significa que o botão de record fica um bocadinho tapado e difícil de aceder. Mas, para isso, eu também tenho uma solução que tenho aqui comigo e que é, nem mais nem menos, que um comando sem fios. Este é um comando da TeleSine. O original é o da Remote da GoPro. Este funciona perfeitamente e que me permite controlar à distância. Eu ponho isto no no guiador da minha tratineta, do Altron Thunder 2, como alguns saberão. Eu ponho isto no guiador e, portanto, consigo controlar a GoPro através destes botõezinhos. O da GoPro original fará a mesma coisa e ambos comandarão em simultâneo várias câmeras. Se não me engano, até 5 ou 6 corre-de-cor. Também não é uma informação difícil de verificar. Isto dá jeito para quem faz motovlogging porque pode, realmente, fazer ligar várias câmeras em simultâneo e desligar, não é? E pôr a gravar e parar a gravação de várias câmeras em simultâneo sem ter que andar a carregar individualmente em cada um dos botões de cada uma das câmeras. Ora, eu, entretanto, já me perdi no que estava a dizer. Mas, portanto, isto fica em cima do Media Mode. Isto é bastante apertado. Portanto, não há o risco... Isto até custa mesmo a entrar e a tirar e a sair do interface físico e não há o risco disto cair. Isto, realmente, fica bastante preso. Penso até que, com o uso, existe alguma probabilidade disto até vir a partir-se porque, realmente, é preciso fazer bastante esforço. Bom, depois, a ideia é, então, utilizar um dos transmissores. No caso, vai sair apenas comigo. portanto, eu já fiz a experiência com os dois transmissores e com dois microfones colocados no meu bolso e os dois microfones metidos no no capacete que já lá iremos. E, portanto, a ideia é usar um microfone de lapela, neste caso, o tal Shure MVL que é um excelente microfone. Colocar isto dentro do bolso do casaco. No meu caso, é um casaco de moto da Behring e, portanto, fica muito próximo do capacete. Isto fica escondido. Só convém a não carregar nos botões e introduzir isto dentro do capacete. Eu fiz várias experiências. Uma delas foi pôr isto mesmo à frente. Não ficou muito bem e, depois, optei por colocá-lo dentro da bochecha. Provavelmente dita que ainda é mais fácil da colocação. Mas, para isso, eu não vou usar a esponjinha original que tem aqui uma parte em borracha que faz prender a esponja aqui. Eu não tenho outra esponja e isto que eu vou fazer de alguma forma iria danificar esta borracha e, portanto, não vale a pena. Eu tenho outra esponja. Tenho várias, mas tenho outra esponja. Esta não me incomoda porque tenho várias. de se estragar porque tenho várias. E, além disso, porque o Dead Cat, o Gato Morto, tem aqui uma abertura demasiado larga para um microfone tão pequenino, que isto é mesmo minúsculo, eu optei por, enfim, para fazer espessura, digamos assim, utilizar a esponja e, e assim, poder segurar o microfone dentro do Dead Cat. Portanto, isto fica assim da maneira como estão a ver. Depois, não tem assim muito o que saber. Vamos, aqui está o metal VNet Phone V8 que, por sua vez, tem aqui o seu respectivo microfone e os dois auriculares que estão escondidos nas cavidades próprias que este capacete tem e que outros capacetes de boa qualidade que também têm. Eu vou desprender isto aqui da bochecha isto tem aqui uma molinha vou introduzir aqui o nosso amigo Dead Cat com o microfone e, com algum cuidado vou fazê-lo sair aqui por este lado e está feito. A nossa configuração está feita. Portanto, não há nada à vista. Eu inicialmente até coloquei o microfone aqui nesta zona com o Dead Cat e o problema é que isto atrapalha um bocadinho a boca ficamos ali com aquele pelo todo a chatear e é uma coisa até bastante desagradável. Portanto, este é o setup não tem assim muito o que saber faz-se no instante e para tirar também tirar e pôr são coisas bastante rápidas de efetuar a mola acaba por ser aquilo que às vezes dá mais trabalho que nos acerta bem no sítio mas por acaso agora tive sorte e no instante também se repõe a normalidade do nosso capacete. Bom, este microfone claro pode ser utilizado para várias outras coisas podem utilizar noutras circunstâncias que não este do Moto Vlogging como é óbvio. é um microfone que tem um jack com quatro polos um TRRS ele atina bem com o DJI sem problema como também atina com a GoPro mas há certos dispositivos como por exemplo o famoso Tascam DR05 que há quem use para fazer também Moto Vlogging mas é uma coisa um pouco grande demais para precisar este microfone este Tascam não gosta deste microfone portanto estão a ver não há qualquer sinal ali e devia haver portanto caso vos interesse utilizar este microfone com outros dispositivos não há como ter então um adaptador que se compra com facilidade que se encontra e compra-se com facilidade na Aliexpress que transforma quatro polos em três ou seja TRRS em TRS em TRS são muitos R's e pronto por isso o microfone em si mesmo pode ser usado então em várias outras circunstâncias quer ligado ligado à câmera por exemplo ou ligado ao DJI como vocês entenderem não tem apenas uma finalidade portanto não é um investimento que possa ser específico para motovlogging pode ser usado em outras circunstâncias eu claro dou aqui umas voltinhas a isto para o qual nunca tive grande jeito para enrolar cabos mas pronto ficam sempre todos muito marados mas deixo uma ponta de fora para chegar do capacete ao bolso do meu casaco e depois pura e simplesmente uso uma destas coisinhas de velcro para diminuir o tamanho do cabo pronto isto fica uma coisa bastante discreta isto praticamente não se vê é um cabito muito pequenino com dois milímetros de espessura ou coisa assim do género o microfone também não se vê porque está escondido dentro do capacete e quanto ao resto vai no bolso o aparato será mais as câmeras e o receptor do DJI montado enfim quer na mota no guiador da mota ou no guiador da trotinete que é um bom caso os meus amigos desculpem-me esta parafernália de objetos que eu tenho aqui à minha frente mas achei que era interessante e importante mostrar-vos como é que eu coloco a GoPro na minha trotinete o que é que eu fiz na mesa do aquilo que se chama mesa do eixo de direção que no caso das Dualtron para não estar a dizer todas quase todas elas têm quatro parafusos iguais eu retiro um desses parafusos e coloco um parafuso destes isto é um parafuso sem cabeça mas que tem um interface Allen aqui dentro não é? portanto é fácil de o parafusar e depois do parafusado ele fica com uma parte sei lá um centímetro um centímetro e meio de fora o suficiente então para eu enroscar nele e apertar devidamente com a força de vida esta bolinha que faz parte do já devia ter dito isto mas pronto só agora é que me ocorreu faz parte de todo este sistema que é o mesmo esta bolinha tem 17mm de diâmetro e isto é um sistema compatível ou pelo menos um clone do sistema Ram Mount que se encontra estes clones encontram-se na AliExpress com enorme facilidade e a preços muito convidativos digamos assim e portanto eu enrosco isto no parafuso e tenho então esta bolinha que não chateia nada na mesa da minha tratinete existem outras maneiras de fazer isto digamos assim desde logo através desta peça também com dois parafusos Allen aqui novamente com a mesma bolinha aborrachada o facto de ser de borracha ou de ter uma cobertura de borracha ajuda muito na tração do que depois vai ser acoplado aqui isto é para guiadores de 22.2mm portanto standard atenção quando se tem aqui um redutor em plástico atenção quando se apertam estas coisas proteger isto com sei lá uma fita cola ou um veludo autocolante por dentro para isto não ferir o guiador portanto esta é uma outra solução para quem não pode ou quem não quer fazer com esta já agora para para os tabliés dos automóveis aqui temos a mesma coisa isto tira-se esta película e isto é bastante é um autocolante muito forte e portanto isto fica metido onde a gente quiser o tablié e não sai de lá e depois claro vamos antes disso eu na frente da trotinete eu tenho aquilo que se chama o LED BAR outros também chamam o KID BAR mas LED BAR é o nome mais correto onde ponho as minhas luzes uma coisa que todos reconhecerão numa Dualtron e das três entradas que lá estão à frente duas são para agarrar o próprio LED BAR à trotinete e sobra um traceio parafuso central se não estou em erro é um M6 que eu descobri que era um M6 e descobri esta peça com um parafuso M6 aqui em rosco lá e desta forma tenho já dois sítios onde poder ligar a GoPro cá em cima junto ao guiador ou no guiador e embaixo à frente junto à roda bom e o que é que se depois acopla isto esta peça é em alumínio isto é plástico isto é alumínio tem algum peso existe também e se calhar até melhor em plástico eu tenho uma em plástico mas não tenho aqui presente e tenho outra a caminho se calhar em plástico é capaz de ser melhor porque o peso é menos tem menos peso e portanto o que é que se faz é coloca-se aqui a GoPro e é tão simples quanto isto portanto isto aperta-se com a força necessária e isto não sai daqui portanto é uma coisa bastante firme inclusive este sistema permite acoplar dois ou mais embora isto possa não fazer grande sentido mas poderá dar jeito em algumas circunstâncias a grande vantagem deste sistema é que para além de ser modular digamos assim é que eu rapidamente transfiro a minha câmera de cima do guiador para baixo em frente sobre as rodas por cima das rodas como também pronto como uso um banco na turotinete e também tenho uma destas bolinhas lá adiante depois mostrarei e eu em segundos desaperto isto e aperto num novo sítio muito rapidamente portanto este é o sistema que eu uso que eu julgo ser então o mais prático inclusivamente para tirar a única coisa que depois fica lá é esta bolinha no caso da mesa ou uma outra lá em baixo junto à roda que é esta portanto são coisas que não chateiam rigorosamente nada há bocadinho mostrei-vos o comando sem fios isto é muito importante isto também tem um pequeno encaixe que eu não tenho aqui agora para se poder colocar no guiador mas é uma adaptação que não é feito realmente para guiadores mas dá para colocar ali com uns troquezitos eu depois talvez mostre e finalmente o cabo de ligação eu uso este mas que não é o original se bem me recordo ou até é mas tenho vários isto é o cabo de ligação áudio entre o DJI Mic e a GoPro a outra solução será sempre aqueles cabos do tipo telefone que são expansíveis até um certo ponto e que poderão dar também jeito este comprimento para mim é mesmo o ideal e o mais discreto também para ligar nesta circunstância o DJI Mic à GoPro como nota de rodapé digamos assim faço questão de referir que este sistema compatível RAM Mount também tem e se calhar até é essa a finalidade primeira de todo o sistema também tem interfaces para telemóvel eu não tenho aqui nenhum comigo mas é procurar é porque isso existe e portanto tanto dá para usar para colocar a GoPro como também para pôr o telemóvel é compatível estou aqui em Cacelhas praticamente em cima do Rio Flutuar do Rio Tejo à minha esquerda está a ponto 25 de Abril lá à vossa em direita portanto e vi aqui com a intenção de não só vos mostrar não era às vistas a minha Dualtron Thunder 2 que ando a fazer referência ao longo deste vídeo mas mais concretamente de vos poder mostrar a parafernália que então está aqui instalada e começando então por aquilo que é mais básico a tal mesa sobre o eixo de direção com os quatro parafusos um deles retirei-o aterrachei aqui aquele parafuso sem cabeça e com interface Allen que ficou com uma pontinha de fora onde depois aterrachei esta bolinha o sistema Ram Mount a ligação para a GoPro depois temos o Media Mode que envolve toda a GoPro o DJI Mic por cima isto está bastante fixo também podia ter posto deste lado aliás tecnicamente podem assistir dois com o cabo certo e quatro microfones mas isto não faria grande sentido isto tudo está bastante seguro sobre a minha esquerda o remoto de controle com o qual eu posso ligar e desligar e pôr a gravar e fazer stop em esta e outras camas que eu tivesse aqui instaladas todas ao mesmo tempo o que era uma coisa que daria imenso jeito na parte da frente aproveitando aqui o parafuso central que não tinha qualquer funcionalidade só aqueles dois é que seguram aqui o LED bar e eu aproveitei este parafuso esta rosca para meter aqui outra bolinha que me permite enfim filmar à frente da trotineta e mais abaixo também cá atrás colocado no espigão do assento tem também outra bolinha se eu quiser então filmar para trás é aqui que eu trago tudo aquilo que tenho ali em cima no volante e pronto agora as vistas são estas estamos em Porto Sol e de seguida vou então fazer tal experiência na prática de usar o microfone de chugar com que estou já a falar mas pronto mas em andamento para se ver como é que tudo aquilo tudo isto se comporta vou sair agora do longo pontão da Caparica muita gente a passear por aqui considerando que é um dia de da semana algumas pessoas ainda não perceberam para que é que são as marcações que estão que estão no chão e portanto é preciso apitar portanto recordo que estou então com o Sugar MVL dentro do capacete empardado numa na bochecha com uma espuma uma espuma além da espuma está também dentro do de um deadcat já para prevenir então o problema das do vento e eu agora vou-me dirigir vou-me dirigir aonde? como se fosse da Caparica para Fontatalha vou-seguir a estrada das praias irei provavelmente até a praia 17 perdão até ao desvio que dá acesso à praia 17 a praia não vou ainda só lá mais para o verão digamos assim e então esta estrada é uma estrada que está nova foi concluída repavimentada quero-a dizer há uns meses atrás talvez antes do verão uma coisa assim mas não totalmente concluída porque eu já passei aqui várias vezes e nunca estava tudo pronto não sei se já está mas ficou com um bom piso estava todo desburacado e muito acidentado e muito irregular e perigoso até para nós trotineteiros e agora até tem uma ciclovia que não está aqui neste momento à vista mas que estará presumiu a partir daquela próxima rotunda onde vou entrar daqui a alguns segundos talvez já estou a ver o piso é aquele piso tipo cor-de-tijolo e eu logo por azar apanhei aqui um trânsito que não queria porque eu queria era acelerar enfim não faz mal ligado ao Sugar está então o transmissor do DJI Mic um deles só trouxe um claro por sua vez tenho está a transmitir para o DJI Mic receptor cabo de áudio cabo de áudio estas lombas estão muito mal assinaladas cabo de áudio a ligar a GoPro ao MediaMoto que por sua vez o transmite à GoPro portanto aqui há alguma para frenália mais outra lombra há que reduzir a velocidade e ir em segurança eu estou neste momento a 55 km por hora estou em excesso de velocidade 50 e a tarção a 30 como diz ali a placa por onde acabamos de passar acabei de passar mas eu precisava mesmo de acelerar um bocadinho para ver como é que se comporta este microfone na leitura da minha voz na leitura na captação do som ambiente e sobretudo o vento eu agora estou a 67 km por hora já abrandei claro em princípio quanto maior for a velocidade maior será o problema do vento mas o vento faz parte também da vida e hoje está algum vento não está muito mas está algum cá está a nossa linda ciclo-v no vinho em folha praticamente e vou a 65 km por hora novamente em excesso de velocidade mas em segurança e já sabem que isto é por uma boa causa estou a fazê-lo não porque queira não porque queira estou a fazê-lo de propósito para poder fazer então este teste como deve ser preferia não ter claro este trânsito à frente não só porque chateia nas vistas mas porque também me obriga a ir com mais atenção aquele indivíduo gosta muito de atravessar eu também gosto não exageremos vou a 75 km por hora neste momento e vou ter que reduzir agora a velocidade porque tenho um carro à minha frente e uma rotunda também não é? 75 em travagem já já estou abaixo dos 50 para fazer a rotunda mais uma as rotundas é uma coisa nova aqui nesta estrada em direção da estrada das praias da Caparica 55 km por hora e muito trânsito à minha frente 60 km por hora portanto isto deve dar para ter uma noção mais ou menos exata 50 km por hora e agora baixando uma noção exata do que é que se passa com a captação de áudio com este microfone nestas circunstâncias eu tenho até a ideia que o meu capacete e sinto isso através da própria dos entrestícios da piseira é um capacete um pouco que deixa passar muito ar vou a 62 km por hora 65 vou em segunda 70 km por hora agora claro tive que travar estou a chegar ao fim do meu percurso esta será a última rotonda e eu irei fazer talvez a volta do correio chego ali à rotonda e volto para trás parece-me haver um bocadinho menos trânsito e pronto e sempre fico com um bocadinho mais de experiência deste áudio para motovlogging agora dei a volta ao Bilhá Grande como costuma dizer ou seja à rotonda que é a rotonda que dá acesso às últimas das praias da Capareca praia 17 e outras não é a última é a 17 e estou a fazer o caminho inverso ou seja estou de volta para a Capareca desta vez sem tanto de trânsito à minha frente tenho um carro atrás mas menos trânsito à minha frente já consegui pôr a terceira vou a 67 km por hora vou em segurança 70 km por hora vou em segurança sinto algum abanço por causa do vento está parece-me mais do que que é mais do que parece queria dizer mais uma das inúmeras rotundas que a Capareca ganhou e continuamos a acelerar um bocadinho eu sei que estou em um bocadinho excesso de velocidade mas isto não se faz todos os dias é é feito específico para esta minha esta minha experiência porque eu não ando aí à louca ando em segurança em 6 mil e tal 6 mil não em 8 mil 9 mil quilómetros creio eu já vamos nisso eu só tive um acidente e não foi culpa minha 65 km por hora vou ser ultrapassado por um tipo que devia já se ter despechado mas despechou voou 68 km por hora a estrada para cá está um bocadinho mais desimpedida ora uma avó com um bebé com a neta ou com o neto também já fui assim não avó não avó nem avô mas neto também a minha avó me empurrava de carrinho quando eu era mesmo muito pequenino e continuando o nosso trajeto a testar o Shure MPL o DJI Mic o Media Mode da GoPro e a própria da GoPro é uma GoPro 10 Black que continua perfeitamente operacional apesar de já ter saído nova versão pronto agora já estão mesmo a chegar à vila acho que isto é vila e às barreiras e é uma caminheta e portanto acabou-se a brincadeira das acelerações portanto eu vou começar por baixar a mudança para a mudança 2 estava na 3 e estar atento a estas lombas que aparecem como que vindas do nada eu sei que elas existem aqui mas parecem vir um bocadinho do nada porque estão muito mal assinaladas aqui está uma única placa que tem é de passadeira em cima da própria passadeira portanto não há aviso nenhum de espécie alguma todo cuidado é pouco e pronto e agora vou mesmo reduzir um bocadinho a velocidade já estou dentro da terra e penso que o que ficou para trás terá sido suficiente para se verificar a bondade desta minha experiência e que isto possa servir para todos aqueles que estão interessados em fazermos brincadeiras como esta quer quer seja de mota quer seja de trotirete mas sempre com imenso cuidado até porque falar enquanto se conduz e conversar enquanto se conduz ainda é pior realmente atrapalha não atrapalha mas reduz o nosso poder de concentração por mais multitasking que sejamos pronto já estou na caparica provavelmente dita quero dizer e está feito o teste vamos ver se isto corre bem e tenham todos um bom ano de 2023 que é o que todos precisamos a vamos a a a a Se inscreva no canal Se inscreva no canal